A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Na manhã desta terça-feira, 7 de fevereiro, o Movimento Assistencial do município de Itapes realiza mais um brechó na Praça Rui Barbosa. Com o intuito de arrecadar fundos para a instituição, roupas de ótimas qualidades são vendidas no local, com preços muito acessíveis. Legenda Adriana Zanotto E aí E aí E aí E aí E aí